Hein Dola, e aí agora nós vamos tirar um cacho de bacaba aqui É, nós vamos tirar um cacho de bacaba aqui na fazenda do Raimundo Dola Dola, e o primeiro tu tirou aonde? Aqui ó, vou lhe mostrar Que é pra você, ó aí ó Você tá vendo mais um bacão aqui Bem baixinho hein Dola É, quando eu cheguei aqui esse pé de bacaba Era novinho Aí ele foi só crescendo E o primeiro cacho que ele deu aqui Eu comi e tô comendo até hoje Viu? Olha onde não tá, tem dois e um bem maduro Aí Dola, tu vai nele lá agora hein Vou agora, agora aí você falou com quem entende O homem que tira a bacaba sou eu Viu? Ei Dola, tu subiu demais hein Subi demais Agora hoje se subir o pé sacode Rapaz Mas eu acho que ainda atira um cacho de nele Desde essa altura aí hein Dola É, desde essa altura aí eu acho que ainda atira Não quer fazer o teste não Não, vou nem experimentar Ei Dola Dola aí rapaz eu falei que eu dou conta de subir e tirar ele Só que Dola nós tinha que ter trazido era o laço hein É, era bicho Para nós descer Era, não era Porque Dola não é fácil botar o saco dentro dele não É porque ele é grosso Rapaz, tu acha que eu não dou conta não Dola? Não, mas quando a fé tu dá conta de descer com ele não é? O card o... Se tu não descer, der conta João, joga bem aqui ó Rapaz é bruto Dola, mas se jogar espalha é demais hein Dola É, espalha aí, derrama e aí não dá... Não, eu que eu nem lembrei Dola Se brincar dá mais de uma lata de bacaba Se a gente, ó Dola, aí passarra e tu segurar a ponta bem aqui Eu tenho dia... Passarra no outro É, eu tenho um dia que eu fico com medo do raio Mata esse... Mata esse pé de bacaba O bichinho é tão esperançoso Rapaz, esse é bonito, olha a grossura do pé aqui ó Parece um pé de coco Parece um pé de coco Aí o bicho vai só ficando mais alto hein Dola É, vai só... Aí eu suço a escada, tirei uns dois, mano Vai ter que chamar o João Edilson mesmo Aí é outro João Edilson agora estando aí perto Rapaz, Dola Olha o tanquinho lindo Olha aí Madurinho Chega tá roxo Isso aí é uma natureza muito importante Né? Rapaz, ele tá só se faz... João, eu não sei como ele dá no descangoto Dola, você tem razão O carro de bacaba é desse O cara descer com ele, desce junto Desce junto Eu vou tentar botar dentro do saco Agora se tu botar dentro do saco, aí... Não podia soltar de cabeça pra baixo Cabe não, né Dola? Cabe não, cabe nunca Ander longe Ander longe Ander longe Eee, Dola Comer um bocado de bacaba Um bocado de ano Um bocado de ano aqui Só tá o cara com cinco pés desse aqui, Dola Aqui é na fazenda colorada Colorada Olha lá Como é que tá lá em cima Tô vendo É pouco, é pouco os pés de bacaba Dessa grossura É, dessa grossura aqui, né? Que é a grossura dele aqui Tá aí, pessoal Aí vocês aí do canal do João Edilson Mostrando aqui a realidade aqui da roça, ó A grossurona aqui desse pé de bacaba Tem região no Brasil que não tem, sabe? Fazer o suco da bacaba aqui não tem melhor, não Olha a tanque bonita aqui, ó Olha a carne que a bicha tem Aí é a mesma coisa do açaí, né? É, parecido com o açaí demais Então vamos lá O João Edilson vai cortar ela agora Não, Dola E aqui não pode brincar não Que ela quebra, só assim E desce Desce Olha aí Já começou Já começou Só de um lado Não vai dar tempo nem eu Olha aí, ó Rapaz, como é que eu seguro esse Tem esse no trem pesado, velho? O trem quebrou de uma vez Dola, agora o problema, sabe o quê? É tirar os pés É tirar os pés É, é mesmo Saiu, Dola Saiu? Da mais de lata Dola, eu vi um instante Eu descei junto com ele Só não descei, Dola Porque O pé de bacaba tem essas encaixas aqui É E a corda enganchou Mas meu pé estava doendo Oh, Dola Podia levantar ele aí, Dola Para nós filmar ele Tudo agora Olha aí Aí é um carro de bacaba Bota bem aqui, Dola Não limpa Para nós limpar ele Vem aí Olha aí Aê, Dola Aqui sim, menino Aí é coisa chique Aqui é o Parazinho de Açúcar Olha aí Viu? O Parazinho de Açúcar é desse jeito Vou ir para cá pegar um ângulo melhor Agora aqui sim Aí, olha João Adilson O Parazinho é esse aí É isso aqui tudo nós temos Na roça a qualidade A qualidade é diferenciada Olha aí Desse carro de bacaba Coisa linda pessoal Aqui é coisa da roça Viver na roça é esse aqui Olha o tanquinho lindo Essas pencas Lindo demais Então não foi fácil Tirei Como eu falo Para cortar um carro de bacaba A gente corta aqui Só essa beiradinha E já ele Não foi para assim nem eu puxar Ele já quebrou E o outro está aí Está aí Nós vem nele, não é João? Nós vem nele Então agora nós vamos Deboiar ele aqui, hein Dola É E vem aqui Aqui debaixo Vamos pegar Um caroço desse lá No meu filho Pronta Deu para subir Agora aqui é mais diferente É agora Aqui é assim mesmo Que não cabe não Olha aí Aê coisa maravilhosa Rapaz Pô, já tirei muita bacaba Mas caixa desse tamanho aqui É muito pouco, né? Não lembro não Essa aqui é aquela Essa aqui é aquela Que o pessoal fala Que é de leite Não é? É Olha Vamos Bora cortando os talos Pois é, eu pensei isso Bem, Dola É, João Fica melhor Era assim que eu tirava a casa de bacaba antes Cortando Estava trabalhando demais lá em cima Vamos diminuir esse trem Dola Não, moço Agora ali o trem vai ficar bom Olha aí, ó Ele se sentou mesmo, hein Dola Dola, como nós temos só um saco Eu vou debulhar aqui dentro É Aí eu já passo só para o saco depois Pronto Que aí não vai, olha aí Olha aí Olha aí, água É, olha aí, ó Rapaz, você é artista mesmo Pronto, pode cuidar no seu trabalho Dola, aqui, olha aqui Olha aí, ó Aqui eu vi O trem é bom Mas o trem ia cair no chão Dola, aí eu fiz essa Esse canalzinho aqui Vai cair enrolando aí Não, eu, no tempo que eu esperava caçava no mato Aonde eu achava Aonde eu achava Tirava de cofo Fazia o cofo de palha e de piaçaba E enchia Ainda parava para fazer o cofo Parava para fazer o cofo E eu ainda vou experimentar se eu ainda faço o cofo Um cofo, né? É, eu acho que eu faço É, eu acho que eu faço Se eu for fazer, Dola Olha, eu nunca fiz não Mas acho que eu Eu faço O tamanho dessa Não tem a Europa Não tem a Europa Como é que é que chama? A Rainha É Essa aqui é a Rainha das Bacaba É verdade aí O tamanho Só que ela não presta que ela é verde É A Europa tem a Rainha, né? É Tudo tem um rei ainda, ó Tudo tem um rei Vou te dizer de verdade Se tu acertar um luto Quanto é, Dola? Trinta litros de Bacaba Estou te dizendo Se não der mais vai andar pertinho Isso aí é puro Coisa linda A natureza é de Deus, né? É Coisa de Deus Pai Deus deixou muita coisa boa pro homem E pra mulher também É Ser humano Ser humano Pesado Pesado Bom dia aí Botei ele entre eu e você Nós vamos tornar do mundo Pessoal nós vamos medir agora Abacaba Medir abacaba Quantos litros vai dar? Porque o O João está dizendo que dá 20 E eu dizendo que dá 20 Não Eu vou falar que dá 25 litros Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Trinta e seis Duas latas, viu, João, já? Trinta e seis é duas latas Rapaz, é mesmo, mas falou uma lata Que uma lata é duas latas Trinta e sete E se brincar ainda vai dar trinta e oito Mas não vai dar não Não deu não Trinta e sete Bem medida, que aí sobrou um pouco Isso aqui, que tal? Duas latas, João, um cacho de bacaba Duas latas e um litro Duas latas, é É, bota duas latas Duas latas Aí, ó E tá aqui, gente Pra quem quiser ver A bacaba É real, é verdade Da fazenda colorada do Raimundo Dóla Aqui, lá, aqui da casa do Dóla É Duas latas de bacaba Pronto É isso aí Tamo de cá, tamo na luta Pega, pra tu levar a tua E valeu, né, Dóla? Valeu Até o próximo vídeo, né, Dóla? Até o outro lá E o outro lá não dá menos não, viu? Nós vamos mostrar também Vamos mostrar também e contar Valeu Não dá menos de que é duas latas o outro cachorro Manda um abração aí pro povo aí do Brasil É, povo do meu Brasil Tamo aqui no Pará De açúcar O Pará é maravilhoso, viu? Eu quero mandar um abração do Raimundo Dóla Pra todo o meu Brasil Viu? E principalmente Aquele pessoal que vive feliz Como nós vive Que Deus abençoe a cada um de nós Valeu, pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo